Páscoa na Nippon, olha, as principais marcas do mercado você encontra em um grande estoque pra você agora na Páscoa comprar aquele ovo especial. Você tem deliciosos ovos com preço mais do que especial aqui na sessão de Bombonier. E lembrando, aqui você tem sessões completíssimas de brinquedos, cama, mesa e banho, confecção e tudo isso parcelando o seu pagamento em 30 e 60 dias sem juros pelo seu cartão de crédito. Promoções que você encontra somente aqui na Nippon essa semana, ó. Essa é uma bola de futebol que nessa semana você leva pra um preço bem especial. Essa bola de futebol com câmera de R$10,00 por R$5,90. Ó, aqui ao lado tem mais uma oferta, você leva o kit Páscoa. São dois ovos, mais a cesta e mais um coelho. Olha que graça, é um presente bem bacana, não é? O preço antigo R$13,90 por R$8,50 você leva a cesta com ovos e coelhinho. Aqui mais uma opção, tá? Essa é a boneca expressão de R$9,90 nessa semana por R$5,50. Bem bacana. E em cima tem mais uma oferta pra Páscoa. É o coelho de pelúcia, cestinha de R$14,90 por R$9,60. Tudo isso você encontra, lojas Nippon, variedade, preço lá embaixo. E as principais marcas do mercado agora na Páscoa pra você comprar o seu ovinho de Páscoa. Aproveite e venha conhecer aqui o atendimento. Olha, de segunda a sábado até as 20 horas. No domingo tá aberto até as 18. Fica aqui, Avenida do Cursino, no Bosque da Saúde, Jardim da Saúde, 1464. Pra informações, o telefone é o 578-1811. Páscoa, Nippon!